O grande desafio dos anos 80 do século passado era acordar a sociedade brasileira para o enorme número de acidentes fatais que aconteciam pelo país. Hoje o grande desafio é bastante diferente. Ainda resta a missão de informar melhor a sociedade, mas há desafios que realmente vão fazer com que a sociedade tenha que fazer um esforço muito grande para superar, que é estar principalmente na mudança de comportamento. O brasileiro se comporta mal no trânsito porque não tem informação suficiente, o brasileiro se comporta mal porque não aprendeu a dirigir de forma adequada, o brasileiro se comporta mal porque não tem programas de informação que mexam com a sua maneira de agir no trânsito e isso torna o desafio ainda maior daqui para frente. Entretanto, com os meios tecnológicos disponíveis, a sociedade hoje tem muito mais chance de conseguir melhores resultados em mais curto espaço de tempo.